Está aqui! Vamos acertar? Obrigado! Saudações, senhoras e senhores! Eu tenho escarabuça mais uma vez aqui, dessa vez acabando com o recesso que a gente teve de Worlds of Warships. Já tinha um bom tempo que eu não jogava esse game, e hoje eu falei, bom, por que não, né? Vamos voltar a dar uns tiros aqui, fazendo umas batalhas navais. E, para começar isso, eu trouxe para vocês o Bogatyr, um cruzador tier 3 da nova linha de cruzadores soviéticos. Não é tão nova assim, mas, com paciência, é um navio bonitão. Muitas armas, ele tem até... ele tem 14 armas, né? Se eu não me engano, ele está pau a pau com o St. Louis americano, se não mais. Essa bela águia imperial russa aqui na frente do navio. E... ah, bolas! Já estou batendo aqui do... O navio... Meu Deus! Que desatenção da minha parte. O Bogatyr, ele tem uma velocidade boa para um cruzador tier 3. Ele tem, se eu não me engano, o maior alcance de armas de cruzadores do tier 3, né? Ele tem 11.3 km de alcance. Ele é bem manobrável e tem muitas armas. Porém, os canhões dele, aliás, tem uma dispersão de fogo muito grande. Ele tem poucos pontos de vida comparado com outros cruzadores do nível dele. Vamos lá. E os projéteis do canhão dele, eles demoram bastante tempo para cair. Então você tem que planejar bem os seus disparos. Vamos continuar disparando contra esse St. Louis. Vamos colocar alguma munição HE nesse bandido. Mas, cara, quando você consegue achar o alcance e começar a acertar o inimigo, você vai ver que o dano que você causa com esse navio é incrível. Ele é muito bom. Ele tem um DPS, um dano para o segundo muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Vou acertar uma salva nele agora. E engraçado que eu estou numa batalha de tier 5, hein? Tem alguns tier 5 aqui. Eu sou um pobre tier 3. Inclusive tem... Tem alguns porta-aviões no time inimigo e eu não tenho nenhuma defesa antiaérea. Só terei defesa antiaérea quando eu preciso desaltar o tier 4 soviético. Os Vietlana. Quem me detectou com esses aviões? Bom. Não posso fazer nada. Ah! Destroyers. Mas... Atingir Destroyers com esse navio é complexo. De novo, né? Como os Projectors deles são bem lentos, o Destroyer tem todo o tempo do mundo para se esquivar deles. Mas nós vamos continuar... Vamos continuar? Não. Nós continuaremos tentando. Então nós tentaremos, né? Não preciso de tantos verbos assim. Vejamos. Nós temos um... Yes Slav. Vindo aqui... Vamos... Pra frente. Mais pra trás, então. Tá fazendo por bem. Maldito. Mais uma curva fechada. Tem uma tempestade de torpedos vindo aqui. Apesar do que eu acho que não vai chegar em mim. Esses torpedos, porque torpedos soviéticos... São terrivelmente... Eu sei torpedos. Eles não tem um alcance muito bom. Eles não tem um alcance muito bom. Como eu disse... Já não são tudo. Vamos colocar alguns disparos nesse rapaz. Então... O Destroyerzinho... Está aqui! Vamos acertar? Obrigado! Primeira morte do jogo! Primeira morte causada por mim, obviamente. Agora tem aquele Kuma! Que está longe... Opa! Opa, opa, opa! É hora de eu voltar pra próxima da minha linha de aliados. Vamos causar alguns impactos aqui. Ah... Foi pra trás de uma colina. Colina não. De uma montanha. É... Uma outra característica do Bogatir. É que... Pro Tier dele, né? Pro nível... Desse navio, ele tem uma... Ocultabilidade... Muito boa. Vamos tentar incendiar esse... Miyoki. Ele tem um ocultamento muito bom. Mas ele tem uma desvantagem. Os canhões deles são sofríveis pra virar. Eles têm uma velocidade de rotação muito baixa. Vamos acertar? Ah... Só dois impactos. Que horrível. Os canhões, eles são muuuuuito lentos. Eles giram muuuuito devagar. Apesar do navio em cima. Inclusive, a maioria dos canhões deles, se vocês prestarem atenção... Eles estão aqui na... Na lateral, né? No costado do navio. E mesmo assim... Eles giram bem... Devagar... Quando o seu navio tá girando, você não vai conseguir... Meu Deus, meu Deus. Isso é um saco. Ah... Eu ia acertar aquele cara. Bom... Temos um Miyogi. Parece que ele não está olhando pra nós. Vamos... Placar alguns disparos contra ele também. E fazer mais uma volta aqui. Acertemos. Opa! Não só acertamos, como causamos dois incêndios. Mas que delícia, cara. Eu vou me aproximar mais um pouco. Ah... Tem... Aeronaves aqui. Nem tenho opção de tentar enfrentar as aeronaves. Eu não tenho defesa antiaérea, cara. Isso é terrível. Mas... É a vida, né? A gente tem que... A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Mas... Vamos lá, senhor Miyogi. Você... Eu tenho mais pontos de vida com você. Mas você tem capacidade maior de arrebentar. Esses aviões estão vindo pra cima de mim? Não. Estão se afastando. Agora nós vamos... Girar. E disparar contra o senhor. O que é o Miyogi? Miyogi? Miyogi... Fênix. O Miyogi está se afastando. Nós estamos experimentando um pouquinho de lag. Eu não sei porque. Nosso framerate está caindo. O que diabos está acontecendo aqui? O que diabos está acontecendo aqui? Ué? Cara, por que que meu... Meu framerate caiu assim? Vamos interromper a gravação por um segundo e já voltamos. Não sei o que aconteceu no último... Nos últimos segundos. O jogo simplesmente resolveu travar e fazer lag até o fim dos tempos. Mas paciência. Nós vamos enfrentar esse Fênix aqui agora. Parece que continua travando. Que esquisito. O jogo está... Eu não sei o que está acontecendo. Ele está perdendo consciência. Não sei se é problema para uma parte de vídeo. Sinceramente eu não sei o que é. Mas... Olha a dispersão da... A dispersão dessas armas é... Terrível. Mas enfim. Temos uns pequenos problemas técnicos aqui. O nosso time está ganhando. Temos três inimigos... Quatro inimigos vivos, perdão. Todos eles seriamente danificados. E nós vamos engajar esse Miyogi. Ué? Cadê o Miyogi? Ele estava aqui agora. Foi destruído. É. Acontece às vezes. Então vamos atrás desse Fênix. Senhor Fênix, por favor, apresente-se. Por hora nós tivemos vinte e oito acertos. Um navio destruído. Três incêndios começados e duas proteções. A bandeira... Vem o Fênix. Será que eu consigo roubar o Kilmer? Ah... Não ia acertar os impactos. Deixa eu ver. Desacelerou, mas acho que eu ia acertar. É... Parece que a batalha está acabando. Falta só o porta-aviões inimigo. Eu não tenho armas anti-aéreas, então não posso ajudar na defesa contra esses aviões, mas paciência. E nós temos... Dois... Destroyers... Não um só, não. Dois Destroyers indo para cima do porta-aviões. É, gente. Eu acho que é uma vitória, né? Acho que está acabando. Vou até dar os tirinhos aqui de felicidade. Os sons desse jogo são lindos. Eu adoro os sons desse jogo. É isso aí, galera. Foi uma vitória da nossa volta ao World of Warships. Eu espero que vocês tenham gostado. O Capitão Escarambussa vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço para vocês. E é isso aí. Tchau.